Olá, sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos começar o nosso assunto, tá? Que é o primeiro capítulo do módulo 2, que é o humanismo e renascimento, beleza? Humanismo e renascimento vão ser os temas que nós vamos trabalhar neste capítulo. Nós vamos começar por humanismo e depois nós entramos em renascimento. Então, o humanismo, ele é um movimento de mudança que ocorreu na Europa, ali por volta do século XV, século XVI, tá? O humanismo vai ser algo que vai marcar o início da Idade Moderna e o fim da Idade Média. Tendo aquela linha do tempo da história mundial em mente, vocês conseguem entender isso que eu tô querendo dizer. Depois da Idade Média vem a Idade Moderna e entre elas está o humanismo. O humanismo está na transição da Idade Média pra Idade Moderna, tá? O humanismo, ele basicamente é um movimento de crítica à Igreja Católica, tá? Algumas ideias da Igreja Católica. Os humanistas, eles ganham esse nome porque eles são estudiosos que tentam colocar o homem como centro do conhecimento, como centro das coisas, que o homem é capaz de ser inteligente, de buscar as coisas, de pesquisar, de aprender, de tomar suas próprias decisões. Isso pra gente é óbvio. A gente sabe que a gente consegue estudar, consegue aprender, consegue entender as coisas, consegue ter nossa própria opinião. Mas antigamente, isso cinco séculos atrás, não era assim. As pessoas, a maioria da sociedade, achava que deveria seguir aquilo que a Igreja falava, os ensinamentos da Igreja Católica, tá? Na Idade Média, a Igreja Católica, ela era super importante e era ela quem dizia o que era certo e o que era errado. As pessoas confiavam em tudo que a Igreja falava. E os humanistas surgiram lá no século XV, dizendo que não deveria ser assim. Que o ser humano devia pensar por si só, devia ter a sua própria opinião e não seguir apenas a opinião da Igreja e aquilo que ela falava que era certo. Os humanistas não estavam dizendo isso porque eles eram contra a Igreja. Pelo contrário, muitos eram católicos, eram cristãos, acreditavam em Jesus Cristo. Eles estavam dizendo isso porque eles achavam que a gente deveria separar a religião dos estudos, por exemplo. Eles achavam, digamos que a Igreja deveria cuidar dos assuntos religiosos, falar sobre Deus, falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, mas que nem sempre a Igreja poderia opinar sobre assuntos da ciência, assuntos da geografia, assuntos científicos. Eles achavam que isso deveria caber aos cientistas em ensinar, tá? Então, os humanistas não são contra a religião, eles são apenas a favor da independência do conhecimento em relação à religião. Eles são a favor de separar. Religião é uma coisa, ciência, conhecimento é outra, tá? Tanto que os humanistas vão questionar algumas ideias da Igreja Católica. Nós vamos já, já aprender, tá? Mas, por hora, pensem comigo, humanistas foram um grupo de estudiosos que passou a questionar algumas ideias da Igreja Católica, criticar alguma dessas ideias. Os humanistas também incentivavam bastante os estudos de diversas coisas, e eles também incentivavam a valorização dos gregos e dos romanos, porque, para os humanistas, os gregos e romanos foram o auge, digamos assim, da história da humanidade. Eles eram muito inteligentes, tinham vários conhecimentos, certo? Agora, vamos aos conceitos que eu falei que os humanistas iam questionar. A Igreja, ela defendia duas teorias, o geocentrismo e o teocentrismo, tá? O geocentrismo era a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar. E os humanistas achavam isso errado. Eles achavam que a Terra não era o centro do sistema solar, como a Igreja dizia. E eles estavam certos, de fato, a Terra não é o centro do sistema solar. Então, eles eram contra o geocentrismo. Geo significa terra, centrismo, centro. Então, geocentrismo era uma ideia defendida pela Igreja. A Igreja achava que a Terra era o centro do sistema solar. Para os humanistas, eles eram heliocentristas. O que é heliocentristas? O que é o heliocentrismo? É a ideia de que o Sol é o centro do sistema solar. Então, é justamente o oposto, né? Os humanistas, eles acreditavam que o Sol era o centro do sistema solar. Eles estavam certos. Então, havia essa rivalidade entre esses dois conceitos. O da Igreja e o dos humanistas. E muitos humanistas até sofreram perseguição por causa disso. Alguns foram mandados para a fogueira por defenderem essa teoria de que o Sol era o centro do sistema solar. Outro dos conceitos que eles rivalizavam, os humanistas e a Igreja, era o conceito de teocentrismo e o conceito de antropocentrismo. Para a Igreja, que defendia o teocentrismo, que significa Deus no centro, Deus era o centro de tudo. Era o centro de tudo. Para os antropocentristas, para os humanistas, para eles era o antropocentrismo. Antropocentrismo significa homem no centro. Para os humanistas, o homem era o centro de tudo, era o centro do conhecimento, era o centro da vida. Então, se eu perguntar, por exemplo, assim, quais as duas ideias que os humanistas defendiam? Você vai dizer, heliocentrismo, que é o Sol no centro, e antropocentrismo, que é o homem no centro. Se eu perguntar quais ideias a Igreja defendia, você vai dizer, é o geocentrismo, que é a Terra no centro, e o teocentrismo, que é Deus no centro. Beleza? Então, essa é a nossa aula introdutória. Ela está dando aqui seis minutinhos. E aí, vai ser só isso pela aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente fala sobre alguns humanistas famosos, que vocês devem conhecer, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele foi um humanista lá na época deles. E nós vamos aprender sobre várias coisas que ele criou, que ele inventou. Agora, não esqueçam de assistir o vídeo mais de uma vez, para entender certinho o que eu expliquei. E não esqueçam também de dar uma lida no capítulo, tá? Até essa parte que eu expliquei, até a parte do teocentrismo, do geocentrismo, do heliocentrismo, do antropocentrismo, certo? São as duas primeiras páginas, se eu não estou enganada. Um beijo e até a próxima aula.